Quer dizer então que o Scarpa volta a ser aí um dos nomes em que o Flamengo está aí buscando e fazendo consultas? Fala meus amigos, fala minhas amigas, bom dia, saudações rubro-negras, Jefferson Flá na área. Chegando para mais notícias aqui no canal Jefferson Flá 81, eu chego com um pacotão carregado de notícias e recheado de informações. Primeiramente eu gostaria de agradecer você meu amigo e minha amiga que assiste os nossos conteúdos, ainda não é inscrito no canal. Meu amigo, minha amiga, se inscreva agora no botãozão vermelho aí embaixo, deixa o teu like no vídeo porque o teu like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso crescimento. Eu chego com informações importantes, a despedida do presidente do River Plate em relação ao Nicolas Dela Cruz, o Flamengo nova consulta em relação ao Rodrigo Scarpa, ao Gustavo Scarpa e também posicionamento e sondagem da possibilidade da saída de mais um jogador considerado titular do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, eu chego na manhã dessa sexta-feira trazendo muitas informações e claro, vamos às informações. O Flamengo novamente fez uma consulta, está fazendo consultas em alguns nomes e um nome que surge nessa sexta-feira com muita força é o nome do ex-palmeirense Gustavo Scarpa. Esse jogador que atua atualmente na Inglaterra, no Nottingham Forest, não se adaptou ao futebol inglês, está querendo voltar para o Brasil e com isso o Flamengo, dentre outros clubes, fez uma consulta para saber detalhes aí das questões da possibilidade de contratar o Gustavo Scarpa. E aí se aproxima então o Gustavo Scarpa do Flamengo e as possibilidades de fechar negócio são muito grandes, haja visto que o jogador interessa muito ao perfil do técnico Tite. Ainda falando de mercado da bola, rapaziada, ontem o presidente do River Plate deu mais uma entrevista na Argentina dizendo o seguinte, se o Nicolas de la Cruz escolher ou quiseres aonde ir, ele vai desejar boa sorte para o Nicolas de la Cruz, que já é jogador do Flamengo. O Flamengo apenas acerta detalhes do pagamento da multa, mas esse jogador já está fechado com o Flamengo. Nós já trouxemos a informação, os detalhes aí de pagamento da multa, o Flamengo pagará a multa integralmente ao River Plate e depois os 50% aí que é do jogador e do Liverpool, né, que está envolvendo essa negociação, o Flamengo pretende pagar de forma parcelada. Ontem, falando do próximo assunto, Thiago Maia, Thiago Maia que volta a ser assunto no clube de regatas do Flamengo. Ontem eu vi o jornalista Vene Casagrande trazendo nas suas redes sociais que a diretoria do Flamengo e os empresários do Thiago Maia e do Mateuzinho negaram qualquer envolvimento com a possibilidade de troca com o Fausto Vera, jogador do Corinthians. Não existe isso, a princípio não se tem nada sobre essa possibilidade de troca de jogadores. E aí, a notícia de hoje é de que o Internacional de Porto Alegre está interessado no Thiago Maia. Teria então deixado a situação alinhavado com o Flamengo e o Thiago Maia disse que agora quem vai definir a situação dele é o Flamengo. O Thiago Maia, que tem contrato até o final de 2024, já não é de hoje que está sendo sondado para a possibilidade da saída do Flamengo. E aí, o Internacional mostra-se muito interessado em levar o jogador. Bom, o Flamengo continua nas tratativas aí de fechar com o Léo Ortiz, jogador que já demonstrou que quer jogar no Flamengo, inclusive aí entrando em contato com a diretoria do Bragantino. O Flamengo também tem interesse na contratação do Meia, o Endel, hoje no Zenit, já aí com bastante problemas em relação à volta à Rússia. E o Flamengo também busca a possibilidade de laterais. Alexandro, Alex Teles, Gilberto, tem aí o Juninho Capsaba também. Muitos nomes surgem dentro do dia a dia do Flamengo. E nós, claro, vamos continuar acompanhando e trazendo todas as informações aqui no canal. Beleza, rapaziada? Uma ótima sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho. Se você chegou até agora, Nação Rubro Negra, vem comigo, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o teu like. Valeu, tamo junto, saudações Rubro Negras. Valeu, galera!